Sexta-feira 13 é um dia de azar? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Existem várias explicações para achar que esse dia é um dia infortuno. Uma delas está ligada ao cristianismo. Em sua última ceia, que aconteceu em uma quinta-feira, Jesus Cristo se reuniu com seus 12 apóstolos, totalizando 13 pessoas na refeição. Entre eles, estava Judas, o traidor. Jesus morreu no dia seguinte, uma sexta-feira. Salve, salve, família TL. Eu sou o Jackson Oliveira e esse é o canal Tempo Livre. Antes de começar o vídeo, gostaria de parabenizar o Ademir, que é um membro aqui do canal e ele está completando mais um ano de vida. Quero agradecer a Sabrina e também o Ademir por me ajudarem a compilar esse vídeo. A lenda da mulher de branco foi horrível. Canal Chamos. Pô Chamos, que beleza aqui? Parou de lá fora. Ai, meu Deus do céu, ela está ali, velho. Ela está ali, ela está ali na janela, ela está ali, não vai, não vai, ela está aí. Ela está na janela, ela está na janela da esquerda aqui, velho. Aonde, cara? Não tem nada aí. Não tem nada aí. Não tem nada aqui, velho. Não tem nada aqui na janela, cara. A lenda da mulher de branco 2. Ela apareceu. Cara, eu juro pra vocês que eu ouvi, cara. Não, eu ouvi voz de olá de mulher aqui dentro, cara. Olha o frio que está dando aqui dentro agora, cara. Meu Deus do céu, olha ali, olha ali. Já veio, vem cá, já veio. Vem cá, ela está aqui, cara. Sumiu, velho, sumiu. O que me deu, velho? O que me deu, cara? Aqui, ó. Onde, velho? Ela está aqui, cara. Ela ia daqui, cara. O Jota viu também, cara. O Jota viu, ela está aqui, jefinho. Pô, vamos embora. Vamos embora, cara. Vamos embora, cara. Vamos embora. Caralho. O Jota está desesperado, olha aqui, ó. Olha isso aí, aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui está enferrado, porra. Aqui. Aqui, olhando para nós, ali, velho. Ali, ó. Juro por Deus, cara. Eu vi. Eu vi, cara. Meu Deus do céu, velho. Ela estava ali. Eu estou brincando, velho. Caralho, cara. Que porra, cara. Cara, ó, Jota, tu está de prova, né? Tu viu, né? Ei, o Jota viu. O Jota está de prova. O Jota viu, cara. Cara, ela apareceu aqui, cara. Ela apareceu aqui, velho. Eu estou desesperado. Olha isso. Tu acha que eu estou brincando, jefinho? Aqui, ela apareceu aqui e ela sumiu, cara. Sumiu. Sumiu, cara. Sumiu, sumiu, cara. Eu filmei, cara. Eu filmei, cara. Eu filmei. Eu, cara. Ei, tu não está acreditando, né? Foi a mesma mulher que a gente viu no final da rua aquele dia, cara. Pô, é lógico que eu acredito. Eu vi ela, porra. Eu sei. Então, eu estou falando que eu não vi. Ela apareceu aqui, cara. Eu filmei. Tu vai ver no vídeo. Tu vai ver no vídeo. Eu filmei ela aqui. Bom, cara. Eu falei que estava com sentimentos ruins, cara. Pelo amor de Deus. Não tem nada aí. Eu já vi aí, cara. Eu já vi aí. Eu estava aí. Eu estava aí, cara. Eu já vi, mas a gente viu, cara. A gente estava aqui. Olha o Jota. Olha o desespero do Jota, cara. Pode afim. Ei, eu juro pela minha vida, cara. Eu vi a mulher de branco ali. Eu vi. Eu juro pela minha vida. Ela estava aqui, ó. Aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o Jota, fica em pé ali, Jota. Fica em pé ali. Não, eu estou falando para ti, cara. Estou falando. Eu vi. Ela estava ali. Olha lá. Olha lá, que b****. Olha lá, cara. Olha lá, cara. Entra no carro, velho. Entra no carro, mano. Pelo amor de Deus. Entra no carro, Jota. Entra. Entra no carro, pô. Entra, cara. Vamos atrás da mulher de branco. E nos arrependemos. Acho que a gente tem que pegar e ir embora, cara. A respeitar. Se ela quisesse, ela aparecia, cara. Mas parece que ela está atacando a gente, cara. A gente não está afrontando, mas ela está se sentindo afrontada. Pode ser, né? Ela abriu o braço ali, cara. Ela saiu do chão. Ela levitou. Ela levitou, mano. Olha lá, olha lá, Jofinho. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali, Jofinho. Olha ali, velho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ela está ali, velho. Olha ali. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, Jofinho. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali, Jofinho. Olha ali, velho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ela está ali, velho. Olha ali. Ai, meu Deus do céu. Franco TV. Entidade saiu do túmulo. Numa investigação em um cemitério sinistro, Franco capta uma entidade e nem acredita no que está vendo. Ao chegar perto, vê que tem uma gaveta vazia e não encontra mais ninguém lá dentro. O detalhe é que esse lugar não tem saída. Então, aquela entidade simplesmente sumiu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu acho que foi tão f***ing louco. E não está ainda não há no mais. Claro que não está ainda há no mais. Oh, meu Deus. Eu não vou ter mais brightness. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não sei o que eu só vi, mas eu não sei o que eu só vi, mas eu só vi de essa direção. E aí, eles estão lá. O que é isso? O que é isso? É como um branco. Canal Exploração Urbana de Fantasma Equipe Atacada A equipe de exploração urbana de fantasmas visitou uma casa e foram atacados. Confiram. Tudo bem, galera. ney, You can hold that one. All right, guys. Be quiet. So, Marcus, this is the first time you get to experience an EVP session in the creepy abandoned house, man. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my gosh! Oh, my gosh! What was it? Oh, my God! Holy shit Watched Vai, lever A s*** Oh, meu Deus 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 O que diabos que era? Isla Oh, céu Esguim, é uma pessoa Chegou Oh, céu É uma pessoa J gustado те investigadores paranormais da equipe g a equipe g visitou a mesma casa e também presenciou a força do sobrenatural reparem no que vai acontecer na janela a Oh my God. What is that? Let me zoom in. Rob, look in the window there. What is that? Is that a bucket? No, it's got eyes. That's a bucket, guys. No, that's not a bucket. That's a bucket. I don't think so. That's a face, guys. That is something. Oh my God. That wasn't there a minute ago when we walked by. Oh shit, I'm getting out of here. Please, I don't know what it is, guys. It looks like a bucket, a bleach bucket. Rob, you okay, man? That is creepy. Is it moving at all? I didn't notice that when we were up there, guys. I didn't notice it either. And we just walked right by there. It's either a mask or a... I'm going to snap a couple pictures right here. I didn't notice that when we were up there. I didn't notice that either. It is a mask with eyeballs. Oh my God. That is a creepy... Oh man, this place. Whoa, whoa. It looks like a face. I see an ear on it and everything. Are you serious? Are you sure it's a mask? I don't know. It's like somebody looking at us. That is. A equipe é atacada. Okay, we're going to do some EVPs in this room right here. in this creepy ass house. This is the first time you get the experience in a EVP session in a creepy event house. Oh my God. What the fuck was that? Oh my God. Something over there. Marcus, get over here. Hurry up. Fiquem atentos no canto direito da tela. What the fuck was that? There's a fucking old man out there. Whoa. I didn't see anything. I didn't see anything. Let's see now in camera lens. Oh man out there. Whoa. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Isso não vai te custar nada. Se possível, se inscreve no canal, deixe um comentário e compartilha com algum amigo ou amiga. Até o próximo vídeo e fui.